E mais uma etapa do mutirão da catarata foi realizada em Foz. Desde a primeira etapa até este último fim de semana, cerca de 635 cirurgias já foram realizadas. O próximo mutirão já tem data marcada para os dias 6 e 7 de agosto e conta com uma equipe de 12 profissionais da empresa Cristalink que atendem no hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu.